Ela chegou em mim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela acordou em mim Porró pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela acordou em mim Porró pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando Porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela acordou em mim Porró pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela acordou em mim Porró pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando Porró beijando